Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio de Desobediência Produtiva nesse início de ano 2022. E olha, eu vou pedir para você que curte a internet e que pensa em lançar algum produto digital, para você a partir desse momento pegar um caderninho, uma caneta, um lápis, o seu tablet, para você anotar o que nós vamos falar aqui hoje no Desobediência Produtiva. Porque nós sabemos hoje a força que o digital tem, as transformações que esse digital tem provocado na vida de muitas pessoas, oferecendo produtos e serviços. Isso transforma não só a vida daqueles que produzem o conteúdo, mas também nessa audiência. E é justamente sobre esse mercado que muitas pessoas pensam será que está terminando? Será que não está terminando? Ainda existe espaço para mais gente entrar? Sim, existe, porque eu trouxe hoje aqui um dos maiores especialistas desse mercado, do marketing digital. Você, eventualmente, pode conhecê-lo, mas é difícil que conheça, porque ele não é um cara que fica na frente das câmeras. Ele é um cara dos bastidores. Eu tenho o prazer de trazer aqui hoje, para a gente conversar no Desobediência Produtiva, sobre marketing digital, um cara que já faturou atrás das cenas, né? O behind the scenes dos bastidores. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui o cara que está à frente, ao lado do Felipe, o sócio da Rocket Ship e também da Shining, duas agências incríveis de lançamento de infoprodutores, Cláudio Torinho. Tudo bem, Cláudio? Muito, meu irmão. E aí, como é que estão as coisas? Tudo ótimo, cara. Cara, que doidura, né? Você falando assim, a gente pensa que tem muitos anos que a gente está dentro desse mercado e olhando um pouco dos resultados que a gente trouxe para todos os clientes, né, cara? Eu vejo tanto que a gente vem crescendo, tanto que a gente vem desenvolvendo. Você falou um negócio legal, né? Uma parte das pessoas realmente não vai me conhecer. Quem é do nosso mercado me conhece, conhece o Felipe, meu sócio. A gente está indo aí para quase seis anos, né, de Rocket Ship. E a Shining, né, nosso braço mais recente. Uma evolução do nosso modelo de negócios, né? Buscando pessoas que realmente, pô, têm propósito, realmente querem construir algo que faça sentido. E é um pouco da nossa verdade expressa ali através dos nossos experts. Então, é muito legal escutar esses números e ver um pouquinho da nossa trajetória ao longo desses anos. É interessante. Olha só, se você está acompanhando Desobediência Produtiva por vídeo ou por áudio, está aí fazendo o seu exercício, está viajando, enfim, está naquele momento de descontração, fazendo algum tipo de atividade, ou até mesmo lavando uma louça, né? As pessoas podem lavar a louça hoje ouvindo um podcast, ouvindo um podcast, hoje é riqueza de conteúdo. E aqui a gente se propõe a gerar sempre insights, conhecimentos, provocações para transformar e para te abrir, de repente, um ponto de vista que você não tinha observado dessa sociedade que a gente vive hoje em transformação. Ô, Cláudio, me conta uma coisa. Quando surgiu esse mercado e em que nível você acredita que ele está hoje, esse mercado digital? Ainda existe uma barreira de entrada, já está muito explorado. Quem está nos ouvindo, nos assistindo, e é um potencial criador de conteúdo, ele pode ainda, tem tempo de monetizar na internet? Tem, cara, com certeza. Assim, ó, vamos pegar o histórico da Rocket, que eu acho que é legal. Então, assim, explicando um pouquinho o que é a Rocket. O que é a Rocket Ship? É uma agência de tráfego estratégia para grandes expertos no mercado digital. O fundador dessa empresa é o meu sócio, Felipe Adam. E o que a gente pensou lá desde o início, né? Era assim, como é que a gente poderia ser eficaz em uma habilidade dentro do mercado digital e realmente fazer a diferença? Então, a gente pensou diferente. As outras agências, elas queriam fazer tudo. A gente estava focado em fazer o tráfego bem feito. Então, o caminho que a Rocket tomou é um caminho de muita vitória ao longo de todos esses anos, de empresas que a gente ajudou a construir, como o Fluency Academy, como o Thiago Brunet, que a gente está atendendo hoje em dia, como o Flávio Passos, dentre vários outros lançamentos que a gente fez, né? E esteve muitos anos com essas pessoas, construíram empresas com muito resultado. Então, se eu parar para pensar, de cinco anos para cá, e eu um pouquinho mais novo dentro da cena, por volta de mais ou menos uns dois anos e meio a três, eu falo que as mesmas possibilidades que existiam antigamente existem hoje. O que mudou dentro do mercado digital? O que mudou é que hoje as pessoas são mais profissionais. Então, a gente tem uma entrada de mercado muito grande durante a pandemia, pensa, as pessoas precisavam de ocupação, elas olhavam para o digital e falavam, cara, aqui existe uma real possibilidade de eu conquistar alguma coisa significativa. E elas vieram para o mercado em peso. Então, a gente teve um boom muito grande de infoprodutores no ano passado. E esse boom, o que ele levou a acontecer? Ele inflacionou o mercado, o custo por lead aumentou bastante, a gente teve mais pessoas anunciando, mais pessoas buscando realmente levar a tua verdade, e isso fez com que as coisas se tornassem um pouquinho mais difíceis. Ou a concorrência aumentasse, né? A concorrência aumentou bastante. Só que, ao mesmo tempo, isso permitiu com que pessoas que estavam nesse mercado em nível amador pudessem pensar como profissionais. Eu acho que o que diferencia, por exemplo, uma empresa como a nossa, tanto quanto a Shine, quanto a Rockethip e das outras empresas do mercado, é justamente porque a gente procurou se profissionalizar. Então, a gente procurou investir em estudo, em desenvolvimento, em melhorias, muita execução prática. Então, a Rocket é uma empresa que movimenta muito tráfego. Então, a gente tem ali mais ou menos um milhão de investimentos por semana. Então, é uma coisa significativa, né? Então, a gente está sempre testando estratégias. Muitos lançamentos acontecendo ao mesmo tempo. Essa semana, a gente abriu três carrinhos de lançamento. Então, isso faz com que a gente aprimore, né? Se torne melhor, se torne cada vez mais preciso naquilo que a gente faz. Então, qual o recado que eu daria para a pessoa que está nos assistindo? É o seguinte, está em tempo, entra logo. Só que busca se profissionalizar. Não faça as coisas de qualquer jeito. Se a gente pegasse, sei lá, 2013 e fizesse de qualquer jeito, ainda daria um resultado significativo. Hoje, um lançamento executado de qualquer jeito não tem os resultados. Está mais difícil, tá? Então, você precisa estudar. Você precisa buscar mentores que sejam pessoas que já chegaram onde você quer chegar, que isso é um ponto importante. Não buscar pessoas que só falam, mas pessoas que realmente executam. E aprendendo isso, colocar no campo de batalha e melhorando. Mas o mercado está muito aquecido. O mercado sempre vai estar aquecido. É um mercado gigantesco. Cara, eu tenho como referência 95% do meu conteúdo de estudo veio dos Estados Unidos. Estudo bastante com o pessoal de lá. Eu estava semana passada no treinamento do Tony Robbins, que é o Business Master, entendendo mais estratégias e mais formas que eu poderia aplicar dentro do meu negócio, dentro da minha empresa, para fazer minha empresa crescer. Então, para você ver como é que é doido. Quer dizer, a gente está aqui. Ontem fechamos um carrinho, um resultado maravilhoso. Graças a Deus. Estou até bem feliz hoje aqui. Quanto que vocês fizeram essa semana com a abertura de carrinho? Cara, os números ainda não tem, porque a gente não fez o debriefing. Mas esse lançamento específico que eu estou falando, ele está indo bater sete dígitos, um lançamento com investimento abaixo de 100 mil. Então, foi um resultado... Sete dígitos é acima de um milhão de reais, né? Acima de um milhão de reais. Então, o retorno foi muito alto. Foi um resultado muito bacana. A Expert está muito feliz. Então, a gente realmente teve um resultado muito bom. E eu penso que sempre está no início para começar. Quando eu comecei, por exemplo, cara, foi uma loucura. Eu estava num momento de transição. Estava tentando me encontrar, fazendo um monte de coisa. Fazendo cursos e cursos e cursos. E buscando realmente um aprimoramento. E quando eu encontrei a minha paixão, que é o marketing, fazer o que eu faço. Que é assessorar essas pessoas a realmente terem resultado. Isso é a minha verdade. É aquilo que eu amo fazer. É aquilo que eu gosto. Eu tenho prazer. Eu tenho tesão de estar aqui com vocês. Eu tenho tesão de estar nesse ambiente. Porque são coisas que eu realmente gosto. Então, eu acho que a resposta é essa. Se a pessoa quer entrar, cara. Ela tem que entrar logo. E buscar realmente se profissionalizar. E aprender com os melhores. Porque aí ela está bem orientada. E com isso ela vai ter resultado. Eu vou tentar dividir aqui, Claudio. O nosso papo em dois tópicos. Para aqueles que ouvem desobediência produtiva. Porque a gente faz o programa para você. Que está em casa. Que sempre acompanha. Semana após semana. Desde que a gente começou com essa proposta. Então, eu te peço encarecidamente. Isso significa bastante para a gente. Se você puder compartilhar esse conteúdo desobediência produtiva. Porque é por meio do boca a boca que a gente vai ganhando. Cada vez mais capilaridade. Cada vez mais notoriedade. E relevância na vida das pessoas. Porque esse é o nosso propósito aqui. É gerar insights, conhecimento, provocações para vocês. E tirar todos da zona de acomodação. Porque lá não tem nada que acontece de interessante. Então, eu queria dividir esse assunto em duas vertentes. Primeiro para quem está nos acompanhando, nos ouvindo e nos assistindo no YouTube. Que quer ser produtor de conteúdo. Eu quero que você aponte para mim quais são hoje os requisitos básicos do ponto de vista da sua agência. Para que vocês tenham interesse em lançar um produtor de conteúdo. Esse é um ponto. E depois eu quero que você me fale o que as pessoas precisam ter para atuar como você atua. Atrás da cena. É ali gerenciando. Fazendo mesmo esse tráfego, esse marketing digital. Mas vamos começar então, dando essas dicas para o produtor de conteúdo. Eu acho que esse é um ponto fundamental para quem quer ser bastidor. Porque você tem que ter uma... Eu ensino muito isso para os meus alunos. E eu acho que é um ponto fundamental. Que é você entender quem que você vai se associar. E isso é uma habilidade para a vida, na verdade. Porque a gente tem que... Cara, tem que medir bastante. Quem que é... As pessoas que você vai querer se relacionar. Em nível de amizade, de relacionamento. E assim também é numa sociedade. Assim é também com o cliente. Então, eu falo muito de buscar o cliente ideal. Aquela pessoa que você... Pô, eu quero trabalhar com essa pessoa. É o tipo de pessoa que eu convidaria para a minha casa. É o tipo de pessoa que eu quero me associar. Então, eu acho que... Eu vou trazer aqui cinco pontos. Talvez eu dou mais um extra aí. Mas assim, cinco pontos importantes que são fundamentais. Primeiro ponto, cara. Princípios e valores alinhados. Esse aí eu levo para a vida. Isso foi um adolescimento meu como empresário. Como ser humano. De entender que pessoas que não têm princípios alinhados com o meu. Infelizmente, não estão. Eu não vou permitir que elas entrem no meu coração. Eu não vou permitir que elas cheguem próximo de mim. Porque eu quero me blindar desse tipo de pessoas. E a mesma assim é com os clientes. Então, se o cliente não tem um princípio e valor alinhado. O cara não tem propósito. Que é o segundo ponto. Eu realmente não vou atrás dessa pessoa. Não tenho interesse em lançar essa pessoa. Não tenho interesse em ajudar essa pessoa a crescer. Está tudo certo. Eu acho que todo mundo tem o seu caminho dentro do mercado. Mas eu, Cláudio e a Rocket também e a Shine não têm interesse nesse tipo de cliente. Então, número um é princípios e valores alinhados. É uma pessoa leal, honesta. Aí cada um tem o seu valor. Eu tenho os meus valores. E aí eu olho isso, primeira coisa. Dois, propósito. Cara, expert sem propósito. Que é o cara que só quer dinheiro. É assim... Desculpa, está tudo certo. Não tem nada de errado em você querer dinheiro. Eu acho que é muito bom. Eu também quero. Todo mundo busca isso. Ter sucesso na vida. Mas existe uma coisa muito mais significativa do que isso. Que é o propósito, cara. Que é aquela pessoa que você fala... Mano, é isso, sabe? Tipo, o olho dela brilha, sabe? Você olha pra ela e sabe que ela está fazendo aquilo. Porque ela gosta de fazer. Porque ela quer o resultado do cliente, sabe? Tipo assim, não é uma pessoa que está buscando só dinheiro. Então, nesse ponto, eu acho que esse é um dos pontos fundamentais. Porque a pessoa que tem um propósito, ela vai ter resultado no digital. Porque ela está pegando a essência dela. Porque não importa quanto tempo leve. Isso. Se o propósito não se apaga no decorrer da jornada, da trajetória, uma hora ele tem a conversão. Uma hora existe. O resultado chega, o reconhecimento vem e, consequentemente, a parte financeira é correspondida. É uma consequência. Existe um... Assim, a gente tem... Tem muita gente que tem um pouco de ranço do mercado digital. E esse ranço é porque as pessoas prometem coisas que, cara... Ah, não. Vai entrar aqui agora e daqui a um mês você está faturando um milhão. Calma, não é assim. Existe um processo... É um negócio. E as pessoas têm que entender como um negócio. Olhar pra isso como uma empresa, entendeu? E, cara, beleza. Eu tenho a minha empresa. A gente tem a nossa empresa, né? E algumas empresas dentro do mercado digital. Mas o nosso foco é, cara, é um negócio. É um business. Então, pro expert, ele tem que olhar pra isso também como um negócio, né? É por isso que eu falo da profissionalização, né? Sim. E quando você está indo pro curto prazo, eu acho que você está indo num caminho ruim. Porque você não entende, por exemplo, a lei universal da caso efeito. Você não está entendendo as leis universais, cara. Isso é um problema. Isso é complicado. Então, as pessoas, elas querem plantar hoje e colher hoje. Isso não vai acontecer. Se você plantar... Vamos supor, você faz uma planta hoje, uma sementinha. Aí você olha pra ela, está lá. Ela não cresceu, entendeu? Quanto tempo, em média, demora a um produtor de conteúdo, influenciador, começar a ter resultados com o infoproduto? Eu sei que essa pergunta é genérica e o tempo varia. Mas numa média, assim, Cláudio, pras pessoas entenderem. Cara, olha, eu vou te falar. Tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que demoram menos. Mas eu, de verdade, não acho que isso seja relevante. Eu acho que o que a pessoa tem que ter é o objetivo. E se ela tiver o objetivo, cara, comigo foram anos. Anos. Desde o meu início de processo de transformação até eu ter um resultado significativo. Demorou muito tempo. Muito tempo. E está tudo certo. Isso faz parte do processo. Já sofri muito, já fui humilhado muitas vezes, já passei por vários problemas financeiros. Está tudo certo. É o caminho. Então, a gente tem que entender que existe um caminho. E vai ser assim no digital. Porque a pessoa vai chegar, e ela vai tentar, e vai falhar, e não vai conseguir, e vai dar errado, e o tráfego vai ficar caro, e ela não vai vender, e ela vai ter prejuízo. Está tudo certo. Isso faz parte da trajetória. Não tem ninguém que começa já acertando. Não, tem. Até tem. Tem pessoas que começam acertando. É muito difícil. Mas é difícil. O Tony até falou na imersão dele que a quantidade de empresas hoje que faz mais de 10 milhões por ano é 0,0000006%. Então, assim, precisa entender que não é uma coisa muito fácil. Tem empresas hoje, por exemplo, que nós trabalhamos, que faturam múltiplos 8 dígitos anuais. Inclusive, a gente tem dentro do nosso grupo de negócios, pessoas que realmente conseguiram crescer bastante e ter um resultado significativo. Eu conheço pessoas dentro do mercado digital hoje que fazem esse resultado expressivamente todos os anos. É muito interessante você estar falando do ponto de vista do produtor de conteúdo. Esses caras que começam e falando também das qualidades e características. Você falou do propósito, da falta de urgência, do foco na trajetória e não no potencial. Quais são as outras características? Cara, vamos lá. Então, princípios e valores alinhados, ponto número um. Número dois, propósito. A pessoa tem que ter. Terceiro, potencial de longo prazo. E aí entra um pouco do que eu quero trazer para as pessoas que estão nos escutando. Mercado digital não é um caixa rápido. Só para as pessoas entenderem. Mercado digital é um segmento de negócios em que você pode entrar e você pode atuar. E muitas pessoas que fizeram isso conseguiram mudar suas vidas porque é um mercado que ele acolhe. Ele não é um mercado que sai te afastando. Ele permite você ser quem você é. E ele permite que pessoas que durante muito tempo não eram ouvidas passem a ser ouvidas. Mas ele é um negócio. E você pode entrar nesse negócio e você pode ter resultado. Então, quando você for, se você for atuar como bastidor e for escolher uma pessoa para você ser realmente o bastidor dessa pessoa, para você ser o lançador dela, para você ser o gestor de tráfego dela, para você ser o estrategista dela, para você ser o copywriter dela, enfim, todas as profissões que a gente tem hoje dentro dos bastidores, você precisa olhar o potencial que essa pessoa tem no longo prazo. Porque o longo prazo é o que vai te dar resultado. Se você está chegando hoje achando que você vai ficar milionário em poucos meses, pode acontecer? Pode, mas a chance de acontecer é pequena. Então, você tem que entender que, cara, no longo prazo pode acontecer. Aí eu te falo que a chance é bem alta. Se você for bom no que você faz e você encontrar as pessoas certas, cara, vai acontecer inevitavelmente, sabe? Que é a execução e melhoria, execução e melhoria e correção. Executa, tenha um feedback e volta, corrige. Executa, feedback e volta, corrige. É um ciclo da vida. Você vai simplesmente melhorando. Então, você tem que olhar para o expert e você tem que falar, caralho, essa mulher, esse cara vai estourar, mano. É uma coisa que vai muito do intuitivo, né? Às vezes eu tento trazer e o aluno fala, pô, Cláudio, mas você é um cara intuitivo, né? O pessoal me chama de Cláudio. Pô, Cláudio, você é um cara intuitivo, né? E aí eu falo assim, cara, beleza, eu sou intuitivo, mas também existe uma forma prática de você olhar isso, né? Você, de vez em quando, quando você arrepia, você fala, Ih, arrepiai, tudo isso que eu arrepio deu certo. Isso aí vai dar certo, vai dar muito certo. Mas existe uma forma prática de você fazer também, né? Eu não negligencio a forma prática. Você pode, por exemplo, olhar se esse expert tem um propósito, se o funil de vendas dele está bem estruturado, se ele tem uma escada de valor. Você pode olhar para os produtos dele, mas o mais importante de tudo é você olhar para os clientes. Então, essa é uma sacada que quase ninguém faz, que é o seguinte, como estão os clientes dessa pessoa? Hoje a gente, nós somos famosos, assim, dentro do nosso mercado, o nosso mercado nos conhece, não por conta do nosso resultado, né? Eu nunca abri em números o resultado da minha empresa, ou de qualquer empresa que eu atuo, e nem dos nossos experts, né? Quando a gente fala, a gente fala no geral. Mas essas pessoas se conversam, elas sabem, né? Elas conversam com outras pessoas que sabem o resultado que a gente gera. Então, eles sabem com quem que a gente trabalha, e qual o resultado que essas pessoas têm. É muito fácil. Você pode ir atrás do expert e olhar quem são os clientes dessa pessoa, qual o resultado que esses clientes estão tendo. E eu te falo, Ivan, isso aqui, para mim, cara, que é o ponto número 4, né? Que é o resultado do cliente. De todos esses pontos aí, é um dos mais importantes. A transformação que você gera no consumidor... O resultado do cliente gera para as pessoas. Desse expert. Isso. Então, por exemplo, eu tenho um... Vamos supor, eu tenho um curso... Vamos pegar a nossa empresa, eu tenho um curso de tráfego. Então, o que eu quero saber é o seguinte. Os gestores que foram formados por nós, eles tiveram um bom resultado? Eu tenho um curso, sei lá, de oratória. As pessoas que eu ensinei têm uma boa oratória? Eu tenho um curso de, sei lá, de matemática. As pessoas que eu ensinei conseguiram melhorar na matemática? Então, assim, eu olho muita gente vendendo hoje. Ah, vou te vender resultado digital. Arrasta para cima e tal. Enquanto você olha o aluno, a pessoa nunca fez nada. Então, pô, esquisito. Só o cara ganha. Eu tenho uma máxima na vida que é o seguinte. O resultado dos meus alunos e dos meus clientes afeta o meu resultado. Eu tenho muito mais tesão em gerar resultado digital. Eu estava até conversando aqui antes do podcast do lançamento de ontem. Por que eu fiquei... Carrepiei. Por que eu fiquei feliz pra caralho? Porque ela, tá sem nome, ficou muito feliz. Ela mandou... Como é que fala? A motinha girando, assim, no grupo. Cara, me agradeceu, agradeceu. Uma figurinha no grupo de WhatsApp. Isso me dá muito, mas muito mais brilho, muito mais amor em fazer o que eu faço do que o dinheiro. Porque você gerou um baita... Assim, em associação com esse expert que vocês lançaram, vocês tiveram um resultado que ela ficou muito feliz, expert. E isso faz com que você também não tenha só a retribuição financeira. Porque você tem o percentual do valor que é de vocês que fazem o lançamento. Mas também você vê que os olhos brilham, que as pessoas se transformam... Ela tá feliz, meu. Ela tá satisfeita. Ela levou a mensagem dela pra mais pessoas. Eu sei que... Eu falo uma coisa que a gente... Nós que somos bastidores, a gente tem uma parte, uma parcela de participação nessa contribuição. E aí, quando ela leva, por exemplo, o curso dela pra uma pessoa e ajuda essa pessoa a ganhar dinheiro, ajuda essa pessoa a transformar a vida dela, ou ajuda essa pessoa a sair de um relacionamento tóxico, ou ajuda essa pessoa a ganhar dinheiro, não interessa qual que é o nicho do expert, tá? Eu sei que um pedacinho daquilo ali foi o Claudio Fazenda. Eu sei que foi um pedacinho daquilo ali foi a Rocket que fez, foi o Felipe que fez, foi a Jo, foi o Abner, nossa equipe, tá ligado? Meus sócios, foi o John Freitas. Cara, eu sei que um pedaço do que a gente faz são as pessoas que estão em volta no bastidor. E eu sei que a minha verdade tá sendo levada pelo expert. Então, quando o expert atinge essas pessoas, eu falo, cara, legal. Eu ajudo essa pessoa a prosperar. Eu ajudo essa pessoa a crescer. Eu ajudo essa pessoa a ter resultado, porque eu tô ali no bastidor fazendo a coisa acontecer. Então, é muito mais significativo pra gente. E quando eu mudei a minha percepção, há muitos anos atrás, pra entender que o resultado dos meus alunos e dos meus clientes era o meu resultado, a minha vida começou a mudar. Então, isso é uma das coisas que eu mais ensino, que eu coloco como um ponto-chave. Para de olhar pro dinheiro. Começa a olhar pro resultado. Isso é uma coisa que é transformadora. Porque quando você olhar pro resultado, você para de se preocupar com o dinheiro e foca em executar a coisa do jeito certo. Você pensa na mensagem, você pensa no cliente, você pensa na repercussão, você pensa no seu aluno. Cara, tem alunos meus que estavam com dificuldade financeira mesmo. E começaram a executar o que eu falava e mudaram, transformaram a vida deles. Ô Claudio, é interessante o que você fala. E hoje, eu fico tentando entender se existe já um esgotamento de cursos online assíncronos, né? Ou gravados. Ou você acredita que ainda existe espaço para esse tipo de conteúdo. E o ao vivo ocupa um espaço muito forte hoje. Como é que você faz essa divisão? O que funciona melhor, de acordo com o assunto? Vocês têm essa métrica? Cara, é muito estratégia, né? Não é uma resposta concreta, porque depende de cada expert. Então, por exemplo, online. Tem pessoas, tem clientes que a gente tem, que nunca executaram um lançamento ao vivo. E são empresas de múltiplo 8 dígitos, né? Que fizeram mais de 100 milhões de reais. Executando uma estratégia gravada. Continuam nessa estratégia até hoje. Que é o modelo tradicional do Fórmula, né? O modelo tradicional de lançamento. Tem outras pessoas que se aventuram. Esse lançamento que a gente fez, por exemplo, foi no Instagram. E tá tudo certo. Então, existem estratégias específicas para cada tipo de negócio e para cada tipo de cliente. Respondendo a primeira pergunta, o mercado tá saturado? Não. Não tá saturado. E não vai saturar. Porque para bons experts e bons profissionais... Sempre existe espaço, né? Sempre vai existir espaço. Se você for uma pessoa boa e realmente gerar uma transformação significativa, tem muito espaço para você. Perfeito. Se você for um cara amador que vai fazer de qualquer jeito e tá olhando dinheiro, desculpa, você não vai ficar muito tempo no mercado. Inclusive, a gente já viu várias pessoas saindo do mercado, caindo. Porque focavam só nisso e não focavam na entrega. Cai muita gente. Cai muita gente. Cai muita gente. Assim, gente que ganhou dinheiro, deixou de fazer dinheiro e pumba. Eu penso muito como... É como se fosse um maximizador. É igual você dar dinheiro para a pessoa e maximizar o que ela é. O digital é isso. Eu vou maximizar o que você é. Se você é um escroto, eu vou maximizar que você é um escroto. Se você é uma pessoa legal, eu vou maximizar que você é uma pessoa legal. Se você é uma pessoa que gera resultado, eu vou maximizar que você é uma pessoa que gera resultado. Então, pensa. Você tinha no universo físico uma dificuldade, por exemplo. Vamos supor que eu queria ensinar hoje, sei lá. Eu quero ensinar o funil de auto-ticket, que é uma matéria que eu ensino. Eu quero ensinar o funil de auto-ticket. Para quem eu vou vender? Antigamente, eu falava, putz, eu vou vender, a não ser que eu tenho que fazer uma palestra, vou ter que levar isso para a universidade, vou tentar aqui com os meus contatos. Não, hoje em dia não. Eu simplesmente monto um funil de vendas, faço um tráfego bem feito, uma copy bem feita, uma estrutura bem feita, eu consigo colocar alunos para dentro dessa minha estrutura. E lá eu vou gerar resultado. O que vai fazer eu ficar no longo prazo? O resultado que eu gero. Então, eu posso fazer toda essa estrutura aqui, eu posso botar um milhão em tráfego e fazer um puta de um lançamento legal. Mas se eu não gerar resultado, essas pessoas vão falar, putz, mas o custo do cara é ruim. Não tem resultado isso aqui. E aí eu começo a ter esses problemas e com o tempo eu caio. Perfeito. Isso é muito interessante para que você que esteja ouvindo e assistindo a desobediência produtiva entenda. o foco, o digital, ele é muito atrativo, ele é muito sedutor. Com promessas que nem sempre são verdadeiras. É, tem muita coisa a ser vendida. Exatamente. Você eventualmente, se você comprou um curso que não tirou resultado, é sobre isso que nós estamos falando. Agora, se você pensa em compartilhar com um público específico aquilo que você sabe, a sua expertise, o foco, como o Claudio está explicando, tem que ser necessariamente nessa transformação que você vai gerar na vida da sua audiência. E quando a gente está falando de tráfego aqui para vocês, o tráfego, gente, a gente já fez alguns podcasts que esse termo foi trazido à tona. Inclusive, o Pedro Sobral veio aqui. O Sobral estava aí, é amigo nosso, é muito amigo do Felipe, meu sócio. Sobral é um cara maravilhoso. O tráfego, o tráfego nada mais é do que o panfleto digital. O Sobral se auto-intitula um panfleteiro digital. Então, ao invés de você distribuir ele na esquina da tua casa, um folderzinho, um papelzinho, um panfletinho dizendo o que você faz, você coloca isso nos meios digitais. Existe uma tecnologia para fazer isso hoje, e se você não sabe como fazer, é exatamente a minha próxima pergunta aqui nos Obediência Produtiva. Quem quer se formar em tráfego? Hoje, esse mercado ainda é promissor, Claudio? É muito promissor. Vocês podem seguir aí arroba roquetip.ag A gente está criando conteúdos todos os dias lá. A gente tem algumas formações. Sigam o Pedro Sobral também, que a gente não considera como concorrente, porque o Pedro foi um dos grandes expoentes dentro desse mercado. O Felipe, que é o meu sócio, o Felipe Adam, também é arroba Felipe Adam, vocês podem procurar aí, arroba Pedro Sobral, são os grandes expoentes, são os grandes gestores que realmente tiveram resultado dentro desse mercado. O que a gente busca dentro da roquetip? É fazer com que as pessoas consigam aprender essa expertise, é uma habilidade, gestão de tráfego, é uma habilidade, mas que você possa fazer isso de um jeito profissional. quanto tempo uma pessoa pode aprender a fazer gestão de tráfego hoje? O cara está desempregado ouvindo um programa ou que pode mandar esse conteúdo de áudio para um primo, para um sobrinho, para um tio que de repente quer e tem uma proximidade com a internet. Quanto tempo o cara já começa a performar? Cara, isso depende muito. Eu sempre falo assim, eu sou um cara autodidata, então eu estudo por mim mesmo, eu não preciso esperar nada para estudar. se a pessoa está com sede mesmo, se ela está com vontade mesmo, cara, ela pega esse conteúdo e em poucos meses ela já está aplicando e ela já está tendo resultado, sabe? Então assim, depende muito da fome, né? Qual que é a fome que você está de vencer? Tamanho da tua fome, né? É, isso aí, pô, influencia. É disciplina, né? Você realmente pegar aquilo e executar aquilo no dia a dia. Mas não é uma matéria difícil, né? É uma habilidade, assim como qualquer outra habilidade, que você vai precisar aprender com teoria, sim, mas 90% com prática. Perfeito. Talvez até um pouquinho mais. Que é o dia a dia. É o dia a dia. É, você, pô, movimentar a campanha, subir campanha, olhar o que está acontecendo, ter uma visão estratégica. Ó, vou dar um conselho aqui, tá? Visão estratégica é o que diferencia um gestor normal de um gestor que tem resultado. Visão estratégica. O cara tem que pensar no tudo. Entendeu? Se ele for só um apertador de botão, ele é mais um gestor. Tem nada errado com isso. Ele consegue um emprego. E existem muitos, né? É, 95%. Talvez, acho que mais. Os 97 aí. Mas, assim, são as pessoas que, cara, manjam muito de téfego. Tem muita gente que eu conheço, assim, a pessoa, assim, é um expoente em téfego. É muito bom. Mas o cara não tem uma visão estratégica, ele não tem uma visão de empresário. E aí, ele não acrescenta no negócio das outras pessoas. Então, ele é uma pessoa que está ali gerando, 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 mas ele não consegue crescer. E aí, ele fala, putz, mas eu não sou valorizado, né? Faço um lançamento de 3, 4 milhões e ganho 3 mil reais por mês porque ele não tem a visão estratégica, porque ele não procurou desenvolver outras habilidades tão importantes quanto o téfego, como liderança, como gestão, como negócio. Visão sistêmica. Cara, olhar para o lançamento, entender de lançamento, entender de estratégia, entender um pouquinho de copy, entender um pouquinho de business. Então, como o cara não tem essa visão, ele, cara, é uma decisão dele. Mas, se você puder começar desde o início, porra, eu quero ser um gestor muito foda, eu vou aprender gestão de téfego, mas, cara, enquanto é partida, eu estou estudando. Negócios, empresas que tiveram resultado, sabe? Aí, o pessoal fala, ah, Cláudio, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Cara, vá lá na livraria, tem vários livros, assim, tipo Elon Musk, cara, Jeff Bezos, e você tem vários livros mostrando como que essas pessoas pensaram de forma disruptiva, de forma diferente. E aí, você começa a ver aqueles modelos de negócio, você começa a ter ideias. Lá no início, eu também não tinha dinheiro, não. Eu tinha muita dificuldade financeira, inclusive, passei por muitos problemas. E o que eu tinha na época? Cara, eu comprava livro. E eu lia. Então, eu tenho um hobby de leitura que eu desenvolvi há muitos anos atrás, mas é uma ferramenta em que você não precisa investir muito dinheiro para estar perto de um mentor. Então, eu tenho Steve Jobs como meu mentor, e eu não preciso estar sentado com ele aqui de frente, porque eu estou lendo o livro e eu estou tendo acesso à forma dele pensar, à cabeça dele, às coisas que ele pensou naquela época, de forma disruptiva. Então, a gente olha para a Apple hoje e fala caramba, que empresa legal, né? É isso que eu quero para os meus negócios. Não só isso, é uma mistura disso com várias outras pessoas que eu utilizo como meus mentores. Alguns deles eu fiz mentoria, me aproximei bastante, como, por exemplo, o Bob Proctor, que foi um dos meus primeiros mentores. Mas outros eu conheci na vida com o meu próprio sócio, Felipe, também, que é um dos meus mentores. E outras pessoas também, eu busquei estar nas imersões dele, como o Tony Robbins, por exemplo, para poder aprender e me desenvolver cada vez mais. Mas as pessoas não precisam esperar ter dinheiro para fazer isso, elas podem fazer de imediato. quando a gente fala de mentoria hoje, quando a gente fala de mentoria hoje, talvez, se você... Esse termo é um termo muito em alta hoje em dia e ele é relativamente novo, né? As pessoas não param para pensar, Claudio, que a mentoria e o conhecimento, ele pode estar na fronteira do convívio que você já tem na sua rotina. Você concorda comigo? Porque hoje você falou, eu tenho os meus mentores, um mentor aqui. Você concorda que você pode ter um mentor, que é um funcionário que trabalha eventualmente na sua casa, que te ensina sobre o comportamento, levando em conta a diversidade que ele leva na vida dele? Sim. Isso é uma mentoria. Você acha que as pessoas precisam estar mais conscientes sobre o tempo inteiro ter a cultura de aprendizado? Sim, isso é fundamental. Eu queria que você me falasse sobre essa cultura. Eu dei o meu exemplo aqui. Eu estava numa imersão semana passada. Aí a pessoa pode falar, pô, mas você não precisa. Mas eu preciso, porque eu quero me desenvolver mais. Eu estou nem perto de onde eu quero chegar. É extrair aprendizado aonde quer que você esteja. É claro. Com todas as pessoas que você convive, com as pessoas que você... E buscar estar próximos de pessoas que já conquistaram o que você quer conquistar. Qual que foi uma das... Isso aqui também é uma coisa que eu gosto muito de trazer, porque as pessoas fazem, pô, mas é diferente. Hoje você está bem, né? Hoje você tem a network muito boa, né? Você conhece todo mundo. Você está em lugares que eu não posso estar. Como é que uma pessoa do zero começa? Ué, igual eu do zero comecei. Eu queria estar onde eu tinha condição de estar. Então eu lembro que eu comprava, por exemplo, um evento da Hotmart que, pô, era 900... Sei lá, não lembro mais quanto que era, se era mil reais na época, que era um puta de um esforço financeiro para mim estar ali. Mas eu estava ali e eu estava com as pessoas que estavam no mesmo nível que eu e eu ia me conectando. Daqui a pouco eu conheci outra pessoa, aprendi uma coisa, aprendi outra, aprendi outra, aprendi outra. Aí, pô, comecei a executar, comecei a ganhar dinheiro. Aí eu tinha um pouquinho mais de condição. Tenho um pouquinho mais de condição? Então agora eu quero estar nesse grupo aqui que é um pouquinho melhor. E aí eu entro nesse grupo e aí eu estou com pessoas que já têm um resultado muito maior que eu. E aí eu estou ali, estou convivendo, estou aprendendo, estou comunicando e aí agora eu posso me dar o luxo de pagar um valor de tantos mil reais para fazer parte de um grupo gigantesco com pessoas que estão com muito resultado. Então você vai construindo ao longo do tempo. E qual que é a sacada que eu acho que é um ponto que eu vejo de maior erro entre as pessoas que estão começando e algumas pessoas que eu conheço até hoje, tá? Que tem resultado, mas não fazem isso do jeito certo. E que é networking. Então como que as pessoas geralmente fazem? Elas pensam assim, fulano de tal, vou dar o nosso exemplo, tipo Ivan e Cláudio, beleza. Então, ó, Cláudio está ali, Ivan está ali. Então eu vou me conectar com o Cláudio porque eu quero isso e isso e isso dele. Eu vou me conectar com o Ivan porque eu quero isso e isso dele. E a pessoa aproxima porque você vai dar algo em troca. Esse é o jeito errado de se fazer as coisas. Qual que é o jeito correto de você fazer networking? É você buscar as pessoas que você curtiu, que você achou da hora, que você trocaria, seria amigo dessa pessoa. E foi assim que eu fiz a minha vida inteira. Eu nunca me conectei com ninguém porque essa pessoa tinha alguma coisa para dar em troca. Eu buscava conectar com a pessoa porque ela era gente boa pra caralho. Entendi. E eu falava assim, então eu vou, cara, esse cara aqui, tipo o meu sócio, Felipe. Eu conheci ele na networking e eu falei, cara, esse cara é muito legal, mano, que cara da hora e tal. E a gente começou a conversar, foi ficando amigo. Anos depois é que a gente virou sócio. Então, olha como é que começou lá atrás. Então, é... E é assim que funciona. Então, qual que é a dica que eu dou para as pessoas que estão começando para elas conseguirem fazer a mesma coisa que eu fiz? É, com o dinheiro que você tem dentro do seu nível que você tem hoje, busque estar em ambientes legais. E a partir dali você procura pessoas que têm aquilo que você procura numa relação, né? Por cara de gente boa, educado, honesto, da hora, putz, ou uma mulher legal, ou nessa, da hora que eu quero ficar trocando ideia com essa pessoa. E você aproxima dela. E conforme você for aprendendo, e você for crescendo, e você for se desenvolvendo, você investe em networks que são mais caros. E dentro daquele espaço, exemplo, sei lá, investi em uma mentoria de 15 mil reais. que, para mim, por exemplo, era há anos atrás fora da minha... Não tinha como. Era praticamente impossível. Mas, cara, eu aprendi uma coisa que chama... Que assim, o dinheiro sempre vem para quem tem um propósito de vida. Então, se você realmente quiser, ele vai chegar. E aí você investe naquele ambiente, vai chegar lá, tem 100 pessoas. Dessas 100 aí, umas 4 você vai se conectar. Mas não conecta pelo que ela é ou pelo resultado que ela tem. Se conecta pela pessoa que é gente boa. Porque dentro de um ambiente que tem pessoas boas, todas as pessoas estão niveladas. e você pode se conectar com aquelas que realmente sejam significativas. E aí o seu processo de crescimento, ele acelera. Ô, Cláudio, eu queria que você me falasse agora com esse mercado brasileiro preenchido. Existe... Eu queria entender como é que funcionam outros mercados. O Brasil, nesse segmento de infoproduto é o número 1, é o número 2. Qual que é o ranking? Estados Unidos também tem um mercado aquecido semelhante ao nosso. Como funciona na América do Sul? Na Europa, esse segmento também tem uma força que o Brasil tem. Como funciona o mercado fora do Brasil? Tá, boa. Cara, Estados Unidos está pelo menos uns 7, 8, 10 anos à frente da gente em maturidade de mercado. Então, as estratégias que eles rodam lá hoje não são estratégias que talvez não funcionariam tão bem aqui. E aí você tem que meio que medir um pouquinho o tempo em que usou a estratégia. Então, exemplo, estratégias que usaram há 4 anos lá talvez funcionem muito bem aqui. Então, você tem que ter uma noção do mercado americano como a fonte da onde realmente vem o conhecimento maior. Tudo meio que veio de lá. Talvez prova disso seja o Érico Rocha que trouxe a forma de lançamento de lá. O Érico é um exemplo que é um grande expoente dentro do nosso mercado. É um cara maravilhoso, significativo. Ele trouxe oportunidade. Carpeio de novo, mas é que trouxe oportunidade para as pessoas crescerem, você entendeu? Ele é uma pessoa que fomentou o crescimento de inúmeros players dentro desse mercado. Tem que tirar o chapéu para um cara desse. E eu tiro o chapéu para pessoas de resultado, e o Érico é uma pessoa que eu tiro o chapéu, porque ele é um cara de resultado. O Pedro Sobral também, o Felipe A, do meu sócio também. Então, assim, são pessoas que, porra, conseguiram realmente gerar muito resultado. Então, como não tirar chapéu para esses caras? Mas o mercado americano é um mercado que está muito à frente da gente. Cara, basicamente, o que funciona hoje dentro do mercado veio de lá. Eu continuo aprendendo com a galera de lá. Eu acho que o conhecimento lá é um conhecimento mais puro, não tão enviesado. Na parte de lançamentos, hoje o mercado brasileiro é um dos maiores do mundo, é um dos que tem mais resultado, tem mais gente dentro desse mercado de lançamentos, mas o mercado digital não é só lançamentos. Você tem um milhão de coisas que dá para você fazer. Tem PLR, tem funil perpétuo, tem funil high ticket, tem webinário, tem VSL, tem um monte de coisa, por venda de auto ticket, tem várias coisas dentro desse mercado e várias possibilidades e oportunidades para as pessoas prosperarem. Então, primeiro, eu aprenderia inglês, porque assim, meu inglês é fluente, graças a Deus, desde novinho. Eu tenho muita facilidade com idiomas, então eu gosto de aprender muitas línguas e eu aprendo muito rápido. Então, o inglês é uma delas, eu praticamente, 95% do meu conteúdo é da galera lá de fora, são autores que têm relevância lá fora e sim, Estados Unidos é a referência. Mas, dentro do Brasil, a gente tem um mercado com muitas pessoas, como o próprio Erico, que ensinam, que geram valor, como a própria Rocket Chip, que gera valor, que acrescenta, que realmente ensina conhecimentos que você pode aprender e aplicar aqui hoje. Então, cara, aplicar com o que a gente tem. Pô, não sei inglês, vamos aplicar no mercado brasileiro, tem muito mercado aqui ainda para você aplicar. Sobre Latam, vamos falar de Latam e outros mercados. A gente começou algumas iniciativas na Latam, a gente está expandindo, temos hoje um expert nosso, da Rocket Chip, fora do país, e lá a gente está expandindo, a gente está testando, a gente está fazendo ações de vendas para alguns clientes, a gente fez investimentos na casa de 7 dígitos para alguns clientes nossos, em dólar, e tivemos resultados muito bons em dólar. Fora do Brasil? Fora do Brasil. Aonde isso? Estados Unidos? Aí tem, Latam é muito grande, mas principalmente México e Colômbia, que é onde tem realmente um mercado expansivo muito grande e tem muito caminho, tem uma oportunidade grande para as pessoas que estão realmente começando de se desenvolverem dentro desse mercado. Então, a gente está explorando isso cada vez mais, esse ano é um ano que a gente vai entrar com muito ímpeto dentro desse mercado, a gente esteve em Bogotá no final do ano passado, estivemos lá com a Hotmart, fizemos algumas reuniões, entendemos um pouquinho do mercado, a gente está avançando bastante dentro do mercado da Latam. Tem algumas pessoas dentro do Brasil hoje que exploram esse mercado muito bem, tem muito resultado dentro dele. Você falou Europa também, a gente tem uma expert hoje que a gente vai ter várias iniciativas com ela para Lisboa, por exemplo. então vão ser alguns testes que a gente vai começar a fazer, mas creio que tem um feeling de que vai dar muito bom, porque ela é uma boa expert e a gente está muito animado para fazer essas ações. Então sim, existem potencial dentro e fora do Brasil, mas a pessoa que está começando não pode olhar para tudo isso, porque esse é um momento de transição. Então veja, nossa empresa muitos anos no mercado, operando aqui nesse mercado, para agora a gente está fazendo essa transição de uma forma calma, de uma forma estruturada, com uma know-how, com uma empresa consolidada, para depois a gente fazer. Então dá para o cara fazer de imediato? Dá, mas eu focaria primeiro aqui no Brasil. Vamos tentar ter resultado primeiro aqui e com o resultado aqui eu vou buscar outros mercados lá fora. Então, você que acompanhou a desobediência produtiva até agora, a gente debateu aqui o poder da geração de conteúdo no digital, na internet, por meio das mídias sociais, a maneira em que você que sabe algo sobre algum assunto, sobre algum conceito, sobre algum segmento da sociedade e você quer virar um produtor de conteúdo, ainda existe espaço para você. O Claudio deu uma aula para a gente aqui de quais são os elementos que você, enquanto produtor de conteúdo, precisa estar atento para colocar em prática, para monetizar e ser autônomo, correr atrás dos seus sonhos usando a sua paixão. Inclusive, eu quero deixar um livro aqui, eu me esqueci o nome do autor que é Economia da Paixão, eu estou lendo. Ah, que legal. É Economia da Paixão, eu vou pegar aqui no Google já para você, Economia da Paixão, que fala muito sobre como as pessoas, Claudio, podem se conectarem nesse mundo, que é muito o que você estava explicando aqui, né? Esse livro é do Adam Davidson, eu paguei R$31,00 na Amazon, dá para você, de repente, identificar se você pode, com o conhecimento que tem, ser um expert, precificar o seu valor e gerar valor para as outras pessoas. E também, se você quer ser um gestor de tráfego, que é uma profissão, hoje, com uma demanda muito alta, o mercado precisa de bons estrategistas, que entendam de panfletos digitais, como a gente já citou aqui nos Obediência Produtiva. Então, é esse tipo de conteúdo que a gente gosta de trazer para o pessoal aqui, sabe, Claudio? É em site, é... Porque, assim, às vezes, alguém está nos ouvindo aqui e essa pessoa está precisando, realmente, de mudar a vida dela, está precisando... E, às vezes, ela escuta o que a gente está falando e qualquer coisa que a gente fala, um insight que ela tira daqui, ela pode mudar a vida dela. Pode ser que daqui cinco anos, daqui três anos, daqui dois anos, daqui um ano, essa pessoa esteja com muito resultado e lembre-se desse podcast. Fala, poxa, foi aquele dia ouvindo Claudio Torino e o Obediência Produtiva me animei. Olha, os caminhos estão dados. Se você perdeu algum pedacinho desse bate-papo que eu tive com o Claudio, que foi uma aula, volte, ouça novamente e se você conhece, aí eu te peço, de coração, se você é um ouvinte fiel aqui do Obediência Produtiva, você curte o nosso conteúdo. A gente senta nessa cadeira aqui para trazer entrevistados interessantes, para gerar transformação para você e depende de você fazer com que esse conteúdo seja replicado em outras mídias digitais. A gente vai ter o maior prazer em compartilhar o seu post, se você marcar a gente no Obediência Produtiva, no feed, Ivan Moré, arroba Claudio Torinho, porque é assim que o conhecimento se replica. É uma sucessão. A gente vai cascateando esse conhecimento para que outras pessoas sejam impactadas. Pô, Claudio, eu fiquei feliz de bater esse papo com você. Foi massa, hein, cara? Até mesmo porque agora a gente vai trabalhar junto. É isso, pois é. Eu vou falar sobre isso agora, eu esqueci de dar o ponto número 5, hein? Eu falei que ia dar 6. O ponto 5, para não esquecer disso aqui, né, que a promessa é dívida, metodologia. Ah. Expert que tem uma boa metodologia. Perfeito. Porque isso vai ser significativo para o resultado do cliente que é o ponto 4. Então, se você olhar para um expert e ele tiver uma metodologia já pronta, cara, é radazinho de que pode dar muito bom. Tá legal. E, cara, eu falei que ia dar um extra, mas isso é uma coisa muito pessoal do Claudião, né? Faça uma coisa que te faça feliz, cara. É, contra a sua paixão. Não se associe a pessoas que só querem dinheiro, cara. A não ser que você ame muito o dinheiro e está tudo certo, não tem nada contra isso, eu também amo muito. Mas você tem que amar também aquilo que te faz feliz. Então, não se associe a um projeto que não vai te fazer feliz, tá? E quanto ao Ivanzão, a gente vai começar essa jornada, uma jornada de longo prazo, né? Assim como tudo que a gente falou aqui. Mas é uma jornada que ela traz um crescimento pessoal, ela traz insights, ela traz desenvolvimento, ela traz geração de valor, ela traz geração de riqueza, ela traz pessoas impactadas, ela traz resultado para a vida das pessoas. Então, existe um caminho de longo prazo em que tudo isso pode ser mensurado, que tudo isso pode ser colocado em uma trajetória e depois a gente vai entender tudo isso no final como sucesso. É isso. Eu acho que é. O sucesso é uma conjunção de fatores, não é uma atitude com plantio e colheitas imediatas, né? É uma trajetória. Que não existe, né? Se você está aí escutando, ah, fique rico do dia para a noite, cara, desculpa, mas não queria ser o arauto da destruição, mas não é assim que funciona. Claudião, obrigado pelo seu tempo, pelos seus conhecimentos. Espero que você tenha curtido, tá? Compartilhe nosso conteúdo e eu te encontro no próximo episódio de Desobediência Produtiva. Valeu, tamo junto.